Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, derrota para Lula deixou Bolsonaro mudo em grupos de zap, onde antes era frenético e até no resto das mídias. Bolsonaro está recluso, não abre a boca e esse é um dos primeiros feitos de Lula, que já inclusive melhorou a imagem do país antes mesmo de assumir a presidência da República, como você vai ver nesta primeira e nas matérias subsequentes. A primeira e única derrota eleitoral desde que se iniciou na política em 1988 foi tão marcante para Jair Bolsonaro que até um de seus vícios mais marcantes foi deixado de lado na primeira semana após 30 de outubro. O presidente emudeceu nos grupos de WhatsApp de que participa, e na verdade não é só nos grupos de WhatsApp. É público e notório que Bolsonaro tem ficado calado, não tem falado nada, nem em live, nem nas redes, nem em lugar nenhum. De domingo a sexta-feira passada, o antes frenético Bolsonaro que enviava várias mensagens aos amigos ao longo do dia repassou escassos três vídeos. As imagens foram encaminhadas sem texto. Uma delas era sobre bolsonaristas manifestando-se em frente aos quartéis e as outras duas divulgavam suas declarações pedindo que as rodovias fossem desbloqueadas. E, além disso, a imagem do Brasil já renasceu no exterior com a eleição do Lula. Veja que o Lula, sem assumir, já conseguiu, como noticiamos ontem, diminuir a oposição, calar Bolsonaro, diminuir a oposição no Congresso, calar Bolsonaro e melhorar a imagem do país no exterior. Assim que Lula saiu vitorioso das urnas, o país ganhou um novo status internacional, a começar pelas manifestações imediatas de chefes de Estado como Biden e o convite para o presidente eleito participar da COP27. A vitória do ex-presidente Lula desagradou aos mais radicais que pedem até um golpe militar. Mas a derrota de Bolsonaro, que tem uma péssima imagem no exterior, reverberou positivamente no cenário internacional e recolocou o Brasil em uma posição de protagonista global em vez de párea, devido ao desmatamento recorde na Amazônia, ao aumento da pobreza e ao grande número de mortos pela Covid. Quase 700 mil que colocaram o país na vice-liderança global de mortes por Covid e atrás apenas dos Estados Unidos. O reconhecimento do presidente eleito por grandes líderes globais ocorreu antes mesmo de Bolsonaro e é um marco na democracia global e na defesa da própria democracia. A percepção do Brasil no exterior mudou da água para o vinho e até mesmo o tratamento entre diplomatas de representações do Brasil em território estrangeiro. Com isso, um novo Brasil está emergindo com Lula, que disse em seu discurso da vitória que vai recuperar o protagonismo do país na política externa e combater o desmatamento das florestas. A confirmação de Lula e da ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita Marina Silva na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, em Charles-el-Sheikh, no Egito, a COP 27, a partir deste domingo e até o dia 18, será o palco para Lula brilhar como estadista e para ambos confirmarem o compromisso do país em zerar o desmatamento no Brasil a partir de 2023, de acordo com especialistas ouvidos pelo Correio. Fontes da chancelaria brasileira contaram que o clima já mudou lá fora e a maior receptividade em relação ao país antes mesmo da troca de governo. A expectativa entre eles é de aumento do interesse de vários países em reatar laços com a maior economia da América Latina, que estava escanteada nos encontros multilaterais a partir de 2023. No Itamaraty, técnicos já consideram que a posse de Lula deverá ser bastante concorrida com a presença de vários líderes, sobretudo, mas não apenas de países latino-americanos. Em 1º de janeiro de 2019, dez chefes de Estado e de governo participaram da posse de Bolsonaro, incluindo os primeiros ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, que acabou de ser eleito para retornar ao poder, e da Hungria, Vitor Orbán, ambos de extrema-direita. Na avaliação do economista Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, o Brasil vai deixar de ser par internacional à medida em que a política ambiental de Bolsonaro for revertida. Haverá o trabalho de reconstrução do que o governo atual destruiu, algo não imediato. Um indicador importante estará, entre outros, no ritmo de desmatamento conforme capturado por satélites. Nessa correção de rumo ambiental, repousa a manifestação imediata de chefes de Estado após as eleições, assim como em seu desejo de ver encerrada a deterioração institucional do período Bolsonaro. E o Brasil mostra ao mundo que instituições fortes podem frear deterioração democrática, diz nova diretora para as Américas da HRW. Em entrevista exclusiva, Juanita Gebertus faz um raio-x dos desafios para o continente e critica os Estados Unidos e diz que Bolsonaro tentou seguir o roteiro de Trump, mas foi detido. Desde que assumiu o cargo de diretora para as Américas da Human Rights Watch, há três meses, a colombiana Juanita Gebertus não parou de viajar, primeiro para o Brasil, depois para o México e mais recentemente para a Europa e os Estados Unidos, para falar sobre os enormes problemas que assolam a região. Embora esses desafios não sejam novos, seu mandato à frente desta prestigiosa instituição de defesa dos direitos humanos coincide com uma acentuada deterioração da democracia na região e crises agudas que atravessam vários países do hemisfério. E a realidade paralela de grupos antidemocráticos soma medo a teorias conspiratórias. Enlouqueceram. Simplesmente essa é a constatação dos apoiadores mais radicais de Bolsonaro. Eles, inclusive, chegam a acreditar que a própria mídia internacional está fingindo críticas a Bolsonaro. Vamos rir, por favor, se você estiver ouvindo essa notícia, ria. Eles acreditam que os ataques, as críticas acerbas da imprensa internacional a Bolsonaro são um disfarce para um grande apoio que ele teria no mundo todo. Apoiadores radicais do Bolsonaro pedem um golpe militar para impedir a posse de Lula em 1º de janeiro. Se os atos antidemocráticos diminuíram nas estradas nos grupos bolsonaristas de Telegram, eles encontram espaço e identificação de milhares. O pedido por intervenção militar virou comportamento comum há uma semana, ancorado no que bolsonaristas entendem por apoios cifrados do presidente Jair Bolsonaro pelas Forças Armadas e pela mídia estrangeira, acredite se quiser. Na quarta-feira, Bolsonaro publicou um vídeo em que dizia que os protestos eram bem-vindos. Foi explícito ao afirmar, no entanto, que era contrário às interdições das rodovias. Uma das leituras entre os bolsominions foi a de que o presidente teria apoiado a intervenção militar justamente quando disse o contrário. Desde a derrota para Lula, os argumentos principais nos grupos de conversa extremistas dizem que o chefe do Executivo não pode apoiar publicamente as manifestações, ou seja, o bloqueio das estradas, e que teria um plano junto com as Forças Armadas e que sua vontade é que a população permaneça na rua. O pronunciamento do chefe do Executivo diminuiu as barricadas, mas deslocou as manifestações para a frente dos quartéis. O brasão do exército na mesa em que Bolsonaro se pronunciou e até um erro de português no post de seu Facebook, o termo desobstrução saiu com um S a mais, criando um SOS no meio da palavra, foram decodificados como um endosso, acredite se quiser. Embora pareçam sátiras criadas por infiltrados da esquerda, casam plenamente com as teses defendidas nos últimos dias. E a aliança de Bolsonaro com evangélicos é pragmática e PT pode se reconciliar com eles, diz sociólogo. Para Paulo Gracino Júnior, governo Lula terá abertura para desarticular a mobilização contra o partido nos movimentos evangélicos. E, como evidência disso, está a tentativa mal sucedida, ou melhor, as tentativas mal sucedidas de Malafaia e Edir Macedo de se reconciliarem com Lula. E a Polícia Rodoviária Federal multiplicou por nove as fiscalizações de ônibus no Nordeste no dia da eleição em segundo turno. Nunca houve isso. Multiplicou-se dez vezes esse tipo de abordagem nas ruas a coletivos, a ônibus, a transporte público. Não há carros, não há caminhões, não há nada. Há apenas aos coletivos que transportavam eleitores para votar no Nordeste. Do primeiro e segundo turno das eleições, a PRF multiplicou por até nove o número de ônibus fiscalizados em estados só do Nordeste, em que o presidente Lula teve a maior votação. E os laços de Curitiba que Lula leva para a presidência, resumindo essa história, minha amiga, meu amigo, o Cristiano Zanin Martins, o valente advogado de Lula, pode virar ministro do STF. E a polarização avança em escolas, vira briga entre alunos e preocupa educadores. Episódios de ofensas, agressões e racismo envolvendo estudantes surgiram em diversas escolas particulares pelo país na semana passada, logo após o resultado da eleição presidencial. A fratura na sociedade evidenciada nos últimos meses atinge também crianças e adolescentes de todas as idades e atinge o espaço que deveria ser o de aprendizagem, da vivência em sociedade e de fortalecimento dos valores democráticos. Para especialistas, os educadores não só não podem ficar omissos, como são fundamentais para a reconstrução desse Brasil dividido. Agora um comentário do O Blog da Cidadania. E os pais dessas crianças? Todos têm que ser chamados às falas. Isso é um absurdo. Que tipo de educação estão dando para os seus filhos? E o governo Lula vai começar com um revogaço em normas sobre meio ambiente e armamento. Como Lula prometeu, deve começar inclusive sobre os sigilos de 100 anos, que é o mais fácil, e depois vai para a área ambiental, a área das armas, o setor armamentista. Tudo isso deve voltar à racionalidade em pouco tempo. E, bolsonarizada, a PRF adota perfil mais violento em anos. Pesquisadores apontam mudanças na corporação que está sob investigação após suspeita de instrumentalização política. No centro de uma crise política por suspeitas de atuar para dificultar o voto de eleitores e de ter sido omissa em relação aos bloqueios nas estradas por manifestantes, a Polícia Rodoviária Federal mudou seu perfil operacional ao longo dos últimos anos, ou seja, do governo Bolsonaro. A corporação enfraqueceu a vigilância nas rodovias e aumentou a participação em ações que terminaram com mortes violentas. É o que apontam dados sobre as operações da PRF e pesquisadores ouvidos pelo Globo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.